Com esse paradigma, uma estrutura bem militar, onde você tem várias áreas dentro de uma organização e essa estrutura quase militar, ela tem paradigmas históricos e problemas de natureza política no relacionamento interpessoal das pessoas que trabalham com a empresa. O que a gente propõe? Uma quebra de paradigmas. É preciso que a gente comece a quebrar esses paradigmas. Essa estrutura, sob o meu ponto de vista, ela está se tornando completamente sem sentido com as informações, com a informática, com a tecnologia da informação hoje em dia. Então é necessário que a gente simplifique um pouco essa estrutura organizacional e passe a ter uma estrutura onde nós teremos os gestores da empresa e seus blocos de gestão. Gestão de produção, gestão de recursos e gestão de apoio. Com isso você quebra um pouco aquele ambiente político que existe dentro de uma empresa. Eu tenho um cliente, lá em Nova Iorque, ele está passando, ela, aliás, é uma senhora que está passando por alguns problemas exatamente dentro dessa característica, problema de estrutura. Ela não consegue quebrar o paradigma da estrutura que ela montou dentro da empresa dela. Então fica aquela estrutura grande, cheia de chefes e uma relação interpessoal complexa de políticas de um querendo ser melhor que o outro. Eu vivi muito isso quando eu fui empregado também, acabaria organizando no povo. E era a coisa que mais de mim me deixava chateado, triste. Era essa competitividade exacerbada dentro das organizações. Esse clima de política dentro das organizações. Política no sentido nacional, porque a política nacional, ela é meio enturbada no que seja exatamente a política. Então, aquele ambiente muito carregado, as pessoas não são muito autênticas. Fingem que uma gosta da outra, mas saem dali no início e no início, cada um todo o seu campo, e fica aquela relação meio constrangedora fora do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, esse que nós temos a seguinte concepção. A empresa tem como objetivo o lucro, lucro este para gerir a própria empresa e para remunerar os sócios. Esse lucro, essa receita que sobra, pode ser aplicada em oportunidades, e oportunidades étnicas que, existindo, vão ser invertidas para a própria empresa. E aí nós temos esse ciclo vicioso, envolvendo o ambiente empresarial de uma forma geral. Administrar o tempo. Só um dia. Eu só leio. Vou mexer um pouco aqui com os frios de vocês. Você sabe administrar o seu tempo dentro da sua empresa? Você sabe administrar o seu tempo dentro de se ver? Vou fazer algumas perguntas aqui, vocês se respondem. Você é assim? Você é assim? Não delega coisas que deveria? Na sua empresa. Você delega as atividades? Ou você é sempre organizador? Sai pela tangente o tempo todo. Essa é ótima. Sair pela tangente é uma prerrogativa muito forte dos políticos, daqueles que não querem colocar o seu na reta, para falar uma palavra bem popular. Você sai pela tangente? Você não responde ao seu empregado quando ele vai perguntar sobre alguma coisa relacionada com a empresa? Você não responde ao seu cliente quando o cliente quer ter alguma informação do seu produto, da sua empresa, das suas habilidades? Você promove reuniões demais ou promove reuniões ineficazes? Quer dizer, numa organização com aquela estrutura pesada, muitas vezes você acaba fazendo isso, promovendo reuniões em excesso. Reuniões que são ineficazes, reuniões que não produzem resultados objetivos. E aí o que acontece? Fica aquela reunião sem excesso, sem objetividade, sem eficácia. E aí você acaba promovendo uma nova reunião para discutir os pontos pendentes que não foram resolvidos na reunião anterior. Reuniões demais, reuniões ineficazes, ou até reuniões de menos também acontecem. Planeja demais ou planeja de menos. E a complexidade das organizações, ela acaba trazendo essa característica. Planejar demais ou planejar de menos. Você tem que ser, o seu planejamento tem que ser simples. Não precisa de grande complexidade. Ainda mais se você tem uma pequena ou uma grande empresa. Eu conheço uma pessoa, lá na minha terra, sou vizinho do Ferro Angélico, sou de Belém do Pará. Então, lá no interior do Belém do Pará, numa terra, que é a terra dos meus pais, chamada Maracuãim, eu vivi dois anos da minha infância e adolescência. E conheci um comerciante, um pequeno comerciante, ele era César, chamava Seu César. Então, o Seu César, ele tinha um pequeno comércio. E ele conduzia aquele comércio pequeno dele com muita simplicidade. Ele tinha um caderninho onde ele fazia tudo o chão, ele era muito organizado, muito bem controlado. Já me chamava a atenção aquela organização daquele pequeno empreendedor, daquele comerciante que ainda tinha o caderno de AV e TV, mas ele ia organizar as coisas todas assim no caderno de uma forma simples, mas nem por isso o objetivo. E esse comerciante, chamava Seu César, ele começou numa merceléria pequena, depois ele aumentou, foi aumentando, aumentando. Hoje tem um grande mercado dentro da minha cidade e continua. Eu vou lá, ganhei todo ano e faço questão de visitar, porque eu sou contador. E quando eu comecei essa minha vida envolvido em controles internos, etc., etc., eu me lembrava muito dele. E hoje eu comento com ele que, inclusive nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu tenho ele como exemplo. Para mostrar às pessoas, aos empresários, aos estudantes, que não precisa ser sofisticado para você controlar. Você pode exercer um controle de forma simples, mais objetiva. Às vezes a complexidade que se dá ao determinado controle, acaba trazendo ou fazendo aquele controle ineficaz. Mas não traz o resultado que é esperado, na verdade. Então, vítulo do Seu César, que com a simplicidade dele, hoje tem um grande negócio e continua sendo uma pessoa simples do Seu César. E tem mais espírito no coração. E tem mais espírito no coração. A esposa lhe pediu para ir no supermercado, porque você tinha uma missa para ir no horário em que ele queria que atendesse a ele. Mas não quer saber. Então, você tem que saber cumprir o prazo. E antes de cumprir o prazo, saber dar prazo.